O Aeroporto Internacional Salgado Filho e trechos de quatro rodovias federais no Estado integram o pacote de concessões à iniciativa privada, anunciado hoje pelo governo federal. 25 projetos em todo o país fazem parte do programa de parcerias de investimentos. Com eles, a União espera resolver gargalos em áreas importantes, como infraestrutura, saneamento básico e energia, além de contribuir para a recuperação da economia. O edital para a concessão do Salgado Filho deve ser lançado até o final deste ano. Já o leilão está previsto para o primeiro trimestre de 2017, segundo o cronograma divulgado hoje em Brasília. Em média, mais de 8 milhões de passageiros utilizam o aeroporto por ano. Com a passagem do principal terminal do Estado para a iniciativa privada por 25 anos, a União espera arrecadar mais de um bilhão e meio de reais. Quem ganhar o processo de concessão terá que investir quase dois bilhões de reais, assumindo a ampliação da pista e dos terminais de cargas e de passageiros, obras fundamentais para a evolução do aeroporto, segundo o secretário estadual de transportes. O nosso aeroporto, sabidamente, não tem a capacidade de transportar cargas a longa distância. Muitos aviões não fazem roteiros grandes porque não podem chegar com carga máxima a Porto Alegre. É fundamental se aumentar a pista e se aumentar o nosso terminal. E o governo federal está sem dinheiro nenhum para esses investimentos. O pacote de concessão também inclui trechos de rodovias federais gaúchas. São elas, a BR-101, de Torres ao Zório, 290, entre Osório e Eldorado do Sul, 116, de Porto Alegre, a Camacuã, e a 386, de Carazim, a Porto Alegre. O calendário que prevê a publicação do edital ocorre no primeiro semestre de 2017. E o leilão aconteceria antes do fim do ano que vem. Na prática, novas concessões significam novos pedágios. Eu tenho andado por esse estado todo e tenho recebido pedidos das associações, das organizações sociais, da população em si, que não se importam em pagar pedágio desde que seja preço justo com os serviços prestados. Aqui você vai na Friuê até Osório e ninguém reclama da estrada. Pelo contrário, se paga e não é tão barato, mas se tem os serviços prestados. Você tendo os serviços de qualidade, a população não se furta a pagar o pedágio, não. Ainda nesta semana, o secretário deve viajar a Brasília para pedir que o pacote contemple também os trechos da BR-290, entre a capital e Pantano Grande, e da 386 até Iraí, na divisa com Santa Catarina. Até o momento, as quatro estradas já contempladas somam 688 quilômetros em trechos, com circulação média de 24 mil veículos por dia. O investimento previsto em 30 anos ultrapassaria os 12 bilhões de reais.